Bispos do Regional Leste 2 da CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que estão participando de uma Assembleia Regional de Pastoral aqui na capital mineira, visitaram nesta terça-feira a Catedral Cristo Rei para uma celebração especial. A celebração na Catedral Cristo Rei comemorou os 25 anos de vida sacerdotal de Dom Vicente Ferreira. Agradecer a Deus e renovar o nosso compromisso de continuar sendo uma presença de igreja junto às comunidades, principalmente as pessoas mais frágeis, e renovando também o compromisso de lutar por um cuidado maior com a nossa casa comum, com a ecologia integral. O momento especial aconteceu no contexto da Assembleia Regional de Pastoral do Regional Leste 2 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Uma oportunidade para dar graças a Deus por uma vida dedicada ao serviço do Evangelho, e para nós a oportunidade de rezarmos juntos e juntos nos confraternizarmos aqui, confirmando aquilo que a Catedral é e quer sempre mais ser, um lugar de encontro, um ponto de encontro de congregação e de irradiação do amor de Deus. Todo louvor é pouco para agradecer a obra salvadora que o Senhor continua no meio de nós, por meio da nossa pobreza, do nosso sacerdócio. Então rezemos pelo nosso irmão Dom Vicente para que o seu ministério sacerdotal no Episcopado seja fiel, seja fecundo e seja feliz. A Assembleia está sendo realizada em formato híbrido até o dia 18 de novembro, quinta-feira, na Casa de Retiros São José. Há um desejo grande de que as celebrações voltem, de que os trabalhos pastorais voltem, de que as atividades sociais voltem. Precisamos retomar, sempre com muita cautela. Não se trata de pensar que está tudo resolvido. Inclusive, acho que algumas lições da pandemia vão ficar para sempre, né? A questão do cuidado com a higiene, né? A questão da máscara em alguns ambientes onde ela é e vai continuar sendo importante. O evento tem como tema a formação inicial e permanente do clero. As dimensões da formação, sendo ela no campo a dimensão humana afetiva, comunitária, espiritual, intelectual e pastoral, elas continuam a vida toda. Não é simplesmente o período em que o seminarista está interno no seminário. Mas é uma formação por toda a vida, porque essas dimensões nos acompanham como seminarista, como presbítero e agora como bispo. E não encerra somente na vida do presbítero, mas também para nós bispos é fundamental. Então, poder revisitar ou visitar essas dimensões, ou falar da formação inicial do clero e também da formação permanente do clero, eu acho que é muito válido, importante e vem reforçar ainda mais a necessidade. Em tempo de pandemia, este cuidado.